Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, quarta-feira, 13 de maio, nesse vídeo eu vou tentar responder algumas perguntas que vocês têm deixado nos comentários a respeito das ações da Centauro, que nós temos visto cair forte aí, pelo menos nos últimos cinco pregões, e eu fiz algumas pesquisas e quero trazer essas informações para vocês agora. Foi noticiado que a Centauro estaria preparando uma oferta subsequente de ações no valor de aproximadamente 500 milhões de reais e o objetivo dessa oferta seria reforçar o caixa da companhia, aumentar a sua liquidez diante das consequências dessa pandemia do coronavírus e a Centauro já teria até contratado os bancos que vão ser responsáveis por essa oferta, seria o Itaú BBA, Bradesco BBI, o BTG Pactual e também o Banco Santander. No dia 24 de abril, a empresa informou ao mercado a contratação de um empréstimo junto ao BTG Pactual no valor de 130 milhões de reais e ela celebrou também um convênio junto ao Banco do Brasil no valor de 50 milhões, além dela ter aprovado um aumento no seu capital de aproximadamente 3,5 milhões de reais com a emissão de cerca de 874 mil ações ordinárias ao valor de 4 reais. Um outro fato bem importante também é que a empresa acabou adiando a divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre de 2020 para o próximo dia 29 de junho. Bom, como vocês sabem, eu tenho ações da Centauro e a empresa tem bons fundamentos. Ela tem uma margem líquida de 12,1%, um ROI de 26,5%, é uma empresa lucrativa e que praticamente não tem dívidas. Na minha opinião, essa queda recente no valor das ações foi provocado muito mais por esse adiamento na divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa. Acredito que isso acabou causando uma certa cautela nos investidores, mas eu continuo acreditando na empresa e investindo com aquela mentalidade de sócio, porque eu acho que essas quedas recentes não abalaram em nada os fundamentos da empresa e ela continua sendo uma das favoritas da minha carteira. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos, o Sérgio Maurício de Goiânia, Goiás, Cleberson de Paula, a Priscila Medeiros e para o seu namorado Crislan Medeiros de Arasatuba, o Bruno Simão, o Daniel Paulo de Oliveira, para o Clodoaldo Paula e para o Jairo da Palma Barreto, que pediu um abraço para os nossos amigos Guilherme e para a sua esposa Gabriela. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira e bons investimentos, galera!